Eu tenho cinco pessoas no meu time, digamos assim, tenho cinco pessoas no meu time. Tenho um cara que eu vejo como líder, como chefe lá, eu vejo um cara que é muito inovador. Que esse cara traz muitas novas ideias. Eu consigo hoje, com ferramentas de Apple Web, fazer com que esses cinco funcionários meus, e até eu mesmo, ser mais criativo e ter ideias funcionais, lucrativas, e que vão gerar satisfação no meu cliente? Sim, não tenho a menor dúvida disso. Mesmo que você não tivesse nenhum funcionário que você considere que seja criativo. O importante, como eu falei, é o método. A questão é, você vai entender como que seu processo está funcionando. Feito essa questão do entendimento do seu processo, você entendeu como ele está funcionando hoje. Entendeu todo o mapeamento dele. A partir do momento que você entendeu isso, eu estou falando hoje, por exemplo, num processo que já exista. Se você entendeu como ele funciona hoje, você vai encontrar os problemas que ele tem, e aí vai começar a pensar em soluções. Agora, pensa no seguinte. Você quer chegar em algum lugar. Você quer melhorar essa situação. Tem duas situações, né? Você tem uma situação que já existe, e tem a outra que você só tem um desejo. Legal, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Então, o que a gente sabe em relação a esse desafio? O que a gente sabe? A gente só sabe que a gente está aqui e que a gente precisa chegar lá. Mas o que a gente sabe a respeito disso? Porque cada um... Se a gente não está com você hoje, e a gente for falar de determinado assunto, eu sei de um pedaço, você sabe de outro. E aí a gente começa, então, a falar. Putz, eu sei dessa coisa, você sabe dessa coisa. Vamos entrar no Google, vamos fazer uma pesquisa. Você sabe o quê? Você sabe o quê? Isso começa a aumentar a nossa base de conhecimento. Certo? E depois, a gente vai começar, então, a entrevistar esses nossos potenciais clientes. A gente vai começar a entender, com base nessas nossas perguntas, nessas nossas suposições, a gente vai começar a entender o que eles, de fato, estão pensando. E a partir disso, a gente vai, então, começar a pensar nas ideias, começar a pensar nas nossas possíveis soluções para isso. Então, vamos lá.